Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje é sábado E já tô lavando roupa aqui Lavando a roupa Vou ter o café da manhã E mais tarde preparar o almoço Fazer as coisinhas de casa, limpeza, né? Pra ficar pra fazer a faxina hoje E o marido, ele deu uma saída pra Pra ajudar o amigo dele, né? Era isso, pessoal Então, conforme eu tô fazendo as coisas, eu vou gravando pra vocês Só o almoço de hoje foi super mega rápido E já tinha arroz, né? Que meu marido tinha cozinhado ontem Que sobrou Aí tem carne moída, né? Coloquei queijo por cima, pedacinho de queijo Vou comer o restinho da saladinha Itadakimasu! Oi, pessoal! E eu tô falando baixo porque eu dou horário, né? Mas eu acabei Quer dizer, acabei, né? Já faz um tempinho Que eu gravei um vídeo de ASMR ASMR E vou dar mais um spoiler pra vocês, né? Que eu usei esses produtinhos Esses aqui E um que vocês conhecem Que é esse daqui, ó Gravei um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Oi, pessoal! Hoje é domingo Aí já lavei o cabelo de manhã, né? Já lavei o cabelo Aí agora a gente tá saindo pra ir numa lanchonete brasileira Só que a gente só vai buscar, né? A gente fica esse pedido É buscar e comer em casa Aí eu filmo um pouquinho pra vocês E hoje tá dia de chuva Que eu vou filmar pra vocês Ai, meu lanche é esse Que eu peguei X tudo Esse daqui que é X bacon Combo com essas batatas fritas Assim, bem compridas, né? Que são bem crocantes e gostosas Pegamos coxinhas Ele pegou um açaí E eu peguei um guaraná Itadakimasu E, pessoal, a gente já almoçou Eu vim pro quarto ler livro, né? Tô até com um pouquinho de frio, assim Aí meu marido tá lá Jogando game Aí eu vim pro quarto E eu vou ler esse livro aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês Que é o Poder E eu tô mais ou menos na metade Aí eu vou começar a ler livro E tá uma chuvinha lá fora Não sei se vocês conseguem escutar Mas tá uma chuvinha lá fora Bem gostosa agora E barriguinha cheia, né? E agora eu vou ler livro Aí mais tarde a gente vai sair Pra fazer as compras, né? Tem compra de farmácia Tem coisa pra comprar no Dyson No mercado Mais tarde, pelo menos pela previsão do tempo Tá marcado que Já não vai estar mais chovendo, né? Então mais tarde, umas três da tarde Mais ou menos a gente vai sair Pra fazer as compras Aí terminar de organizar a casa, né? E se preparar pra semana de trabalho E era isso, pessoal Então daqui a pouco eu volto Falar com vocês Oi, pessoal E acabamos de passar no Seven, né? De pagar uma conta E viemos pegar um cafezinho Que esse aqui é o Café Erato Puminha, assim, bem gostosa Bem cremosa E agora a gente tá indo pra farmácia, né? Fazer as compras A gente saiu Antes das três Que eu comentei com vocês Que acho que eu ia sair mais ou menos Três da tarde Mais ou menos, né? Só que agora é duas e dezessete E a gente já saiu Porque aí eu lembrei Que daquela outra vez lá Eu acho que eu tinha saído Uma cinco da tarde Pra fazer compra no mercado E não tinha batata Não tinha cenoura, né? Então dessa vez a gente Resolveu sair mais cedo E agora é duas e dezessete Que eu falei pra vocês E agora vamos na farmácia Depois a gente vai no mercado, né? E depois dá imposto de gasolina Aí pronto Acabou Nossos afazeres Fora de casa Oi pessoal E acabamos de voltar das compras E tá chovendo forte, né? Eu tava secando aqui Com a talinha Os produtos, né? E vou mostrar pra vocês Comprar por cima mesmo Aqui tem uma bandeja de carne moída Aqui tem bacon Esse aqui é franguinho, né? Que ele já tá temperado Bem gostoso esse tempero Aí comprei uvas Hoje eu encontrei batata Mas essas pequenininhas, né? Batata Essa batata aqui também É muito boa e prática, né? Pra quando você tá com pressa Quer fazer alguma coisa rápida, né? Aí eu fiz esse... Semana passada eu fiz esse com bacon Que fica muito gostoso Essa batata aqui Ela já tá cozida, né? Na verdade Aí em 10 minutinhos fica pronto Batata, bacon, né? Você coloca o temperinho ali Uma pimentinha do reino Fica muito bom Aí tem pepino Cenoura Batata doce Tofo Palito de dente É que tem café, né? Dá nesse café Eu comprei a escova da Oratsu E eu sempre pego esse Que é... Que é bem molinho Soft, né? Aí tem essas comprinhas Aqui, pessoal Tem uma bandeja de ovo Tem mini tomate Banana E kitty cat Ah, eu comprei esse daqui também, né? O xixi remo Que é muito gostoso Pessoal, aí dentro dessa sacola Bem fofinha E grande, né? Que eu comprei lá no Dice Que eu já mostrei pra vocês Ainda tá molhado Tem que secar, né? Tem... Eu comprei absorventes, né? Esse daqui é noturno Aí tem Enxagatório bucal Que esse é da Mondam Esse daqui Grandão Aí tem aquele sabão de bolha, né? Que eu já mostrei pra vocês Que vocês já conhecem Aqui tem refil de Bó de sopa Esse daqui é Condicionador Aí tem cotonete É... Que tem colírio, né? Peguei esse colírio Esse daqui É meu marido Tem balinha Esse creminho aqui É... Que meu marido Que pegou, né? Pra alergia, assim De suor, né? As coisinhas As coisinhas E as coisinhas Da farmácia Foram essas Pessoal, dentro desse outro Saquinho Tem vários Saquinhos de pães, né? E era isso, pessoal Bom dia, pessoal Eu vou tomar meu café da manhã Agora Que é meu cafezinho E pãozinhos Itadakimasu Oi, pessoal E a gente acabou De passar no Starbucks E eu peguei essa bebida nova Aqui Que ele é de morango, né? Ele é assim Cheio de chantilly E é a primeira vez Que eu vou experimentar esse E meu marido Pegou um outro Que eu já vou mostrar pra vocês Meu marido, pessoal Pegou esse aqui de pêssego Que é lindo, assim, né? Ele é assim Então itadakimasu Bom dia, pessoal E hoje Já é domingo Tô lavando roupa E meu marido Ele saiu pro curso Dele, né? Aí eu preparei um cafezinho Eu só vou tomar um café agora Porque Já daqui uma hora E pouquinho Já vou almoçar, né? Então Eu acordei tarde hoje Então Vou tomar só esse cafezinho E mostrar pra vocês As compreensões que a gente fez Ontem no Donk Não tem muita coisa, né? Uma coisa Tá com o meu marido Que ele acho que já tá usando Que é um relógio Que ele comprou E eu comprou E eu comprei esse relógio aqui, ó Que ele é assim Cor de rosinha E a alça, né? Aqui você Depois que você passa aqui no... Aqui você compara com português Ela encaixa aqui dentro, ó Então tipo Não fica aquele negócio sobrando, né? Aqui do cinto Aí Esse relógio eu achei bem legal, né? Que ele conta os passos A quilometragem As calorias que você perdeu, né? Eu usei ontem Um pouquinho Comprei ontem à noite Já nem lembro que hora que foi A gente foi Acho que De tardezinha ali, né? Aí a gente comprou esse... Eu comprei esse relógio Achei bem legal, né? Que mede o batimento cardíaco As coisas Achei bem legal E eu vou usar esse daqui Toda vez que eu vou fazer caminhada, né? Aí compramos Esse pacotinho de máscara Que esse daqui Vem sete, né? Só que a gente Como Voltou, né? Praticamente a segunda onda Infelizmente E a gente vai comprar mais máscara, né? E aí Como eu achei que no Dom Que ia ter de caixinha Só que não tinha Então a gente vai na farmácia, né? Essa semana ainda tudo bem Ainda dá Que a gente tem um pouquinho Mais essa máscara Então essa semana dá Só que semana que vem Já não vai dar Então na próxima semana Já vai ter que comprar máscara novamente, né? E eu comprei esse chantilly E também, pessoal Esse grandão, ó Que ele já tá pronto na casa, né? Eu comprei esse chantilly aqui E era isso, pessoal Então É Meu marido Ele daqui Daqui A uma hora e pouco Mais ou menos Ele volta Nossa, tô ficando rouca Daqui a uma hora e pouco Mais ou menos Ele volta do curso Aí vou preparar o almoço Comecei a preparar o almoço O arroz já tá cozinhando Comecei a preparar o almoço Daqui a pouco Aí depois Mais tarde Sai pra fazer compras, né? As coisas que vocês já sabem Então era isso, pessoal Então Eu já vou finalizando O vlog por aqui, né? Espero que tenham gostado do vídeo Muito obrigada pela companhia, né? Muito obrigada mesmo E desejo a todos vocês Um belo dia Tarde e noite abençoada Repleto de saúde De paz De amor De alegria Pra todos vocês Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus Espero vocês no próximo vídeo Super beijão Tchau, tchau Mua